É malta amiga, vamos lá! Boa tarde, pessoal! No lago de três, cinco pedras No arão e os direção No lago de três, cinco pedras No arão e os direção E agora falas comigo Não sinto o pé na minha mão E agora falas comigo Não sinto o pé na minha mão Para isso! Enquanto nesses vivantes Tem chuveiro aí, tem esmai-tado Enquanto nesses vivantes Tem chuveiro aí, tem esmai-tado Eu tenho o pé na rua Pra passear à vontade Eu tenho os pedras da rua Pra passear à vontade Agora é isso Puxa! Avalho! Avalho! Pobre de mim não sabia O que eu olhando-se lutou Pobre de mim não sabia O que eu olhando-se lutou Não é nada a pedra Como a pedra do pastor Não é nada a pedra Como a pedra do pastor Agora é que é? Bora! Avalho! Avalho! Puxa! Mas não posso querer Com a inserção se despegue Mas não posso querer Com a inserção se despegue Pois é, me chama a pedra Pelo mal que me despegue Pois é, me chama a pedra Pelo mal que me despegue Vai! Puxa! Querias ficar convencida Na vida ser consagrada Querias ficar convencida Na vida ser consagrada É a intenção da desfile Não devo andar à trada É a intenção da desfile Não devo andar à trada Mas não posso querer Com a inserção se despegue Mas não posso querer Com a inserção se despegue Pois é, me chama a pedra Pelo mal que me despegue Pois é, me chama a pedra Pelo mal que me despegue Pelo mal que me despegue Opa! E has ficar convencida A vida ser consagrada E has ficar convencida A vida ser consagrada Quem tem que dar este frio Não deve andar à trada Quem tem que dar este frio Não deve andar à trada Opa! Para o baile! Venham também para o baileiro Se estiverem cá aberto Venham até cá Tem que ser Venham também para o baileiro Ah, este agora é para tirar A ferrugem das pernas Vai lá, vida Bora! Venham também para o baileiro Os meus rostinhos são coisas mortas A vida é a pousar A olhos de lá Que eu nunca esqueço É das pequenas Irmães dizem os tais Eu nunca aderço lá Víticas dormindo A autória Passam a história Já não se lua Por ida 好的 como te lua Não deve estar Pois você Vê Da segunda Alta Alta E a luz ��� Viz Este é Minha Tá Minha Or Passam a história Já não se lua Ora Por ida Eu vivi, não te vou esquecer Ao bem e ao bem Ao bem e ao bem E eu nunca mais perder E nem venha nascer Em mim mais vida Mas ouro do que eu vi E tu vais partir Ao bem que lembra Fala, diz-a-lhe, eu sou o mundo E mais para o fim E os olhos da aldeia E esta minha memória Passou a história Já não me escuro E eu nunca mais perder Não te vou esquecer Vem, vem Ao bem e ao bem Música 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 Lá perto do céu Onde estás tu Subi à montanha Falei com Jesus E tive na mão Um raio-luz Vem lá que não ganha Me beijar a cruz E o coração Falei com Jesus 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 Agora está! Boa! Muito obrigado! Obrigado. Ora, vocês são todos mal também dispostas, portanto, até podíamos ir fazer um passeio a pé por aí, que a gente tratava-se de rir. E depois subíamos à serra, ao cume daquela serra, estão a ver? Então vamos lá passear até ao cume daquela serra. Vai lá! Olha lá! No cume daquela serra, semei uma roseira, no cume daquela serra, semei uma roseira, no mato, no cume arde. A rosa no cume cheia, no mato, no cume arde. A rosa no cume cheia. Bora! Vamos até ao cume daquela serra. É o cume! Quando cai a chuva grossa, a água no cume desce. Quando cai a chuva grossa, a água no cume desce, e o orvado no cume fita. O mato no cume cresce, e o orvado no cume fita. E o mato no cume cresce. Bora! Puxa aí! Quando cai a chuva cessa, a água no cume pauta alegria. Mas quando a chuva cessa, a água no cume pauta alegria. Pois volta a brilhar de prensa. O sol que não cume ardia. Pois volta a brilhar de prensa. O sol que não cume ardia. Olha aí! É o cume! O cume daquela serra, pessoal. Bora! Ao subir a liga serra, vai-se-me com o meu parceiro. Ao subir a liga serra, vai-se-me com o meu parceiro. Mas por pesado é-me com o meu parceiro. O que me faz esconder? Mas por pesado é-me com o meu parceiro. O que me faz esconder? Igual o Chigobrão E tudo no fundo seca Igual o Chigobrão E tudo no fundo seca O vento, o pulo e o pás E o que me fica careca O vento, o pulo e o pás E o que me fica careca Esta é boa! Mal cai a chuva fria Salpicos do Pumecai Mal cai a chuva fria Salpicos do Pumecai Abelhas no pulo ficarão Lagartos no pulo sai E abelhas no pulo ficarão Lagartos no pulo sai E na hora Hoje lá Tudo no fundo se conhece Fila-nos no pulo e não A lua é o que me aparece Fila-nos no pulo e não A lua é o que me aparece A história é do pulo daquela sede E quando chega o inverno E a neve no pulo cai E quando chega o inverno E a neve no pulo cai E o pulo é picando a palo E ao pulo ninguém vai E o pulo é picando a palo E ao pulo ninguém vai Agora é que é parte, olha Mas a tristeza se acaba E de novo vem o verão Mas a tristeza se acaba E de novo vem o verão A neve no pulo sai E todos ao pulo vão A neve no pulo sai E todos ao pulo vão Ora, aí está o pulo daquela serra Esta parte é que é a piora A última Dia 28 é para as mulheres Ah, boa Muito obrigado Ai, vamos lá mais uma Não estou não Se disseres ao contrário Está certo Maria Luísa, pode ir lá Poxa-me uma garrafinha Da água para mim Natural, faz favor Diz além às moças Obrigado Ora, meus amigos Então vamos a mais uma Esta agora é para o pulo bailar Olha lá Música Hoje eu estou na sua casa Música Me espera em um portão Coração desarmado O mundão de solidão Juro que me arrependir A luta do seu pelo ar Não aguenta essa saudade Música Esse amor vai me cantar Música Obrigado Sou um passarinho que vou lá Querido, vou lá por mim Música Na escuridão eu morro de ti Música Bem longe de um cheiro de carinho Música Eu já procurei amigo Os tranços de outra pessoa Música Vê-me não entrar comigo Música Se você é uma pessoa Música Hoje eu estou na sua casa Música Me espera em um portão Música 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 Juro que me arrependir Falo sem perdoar Música Não aguenta essa saudade Música 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 Música